Breaking News, pessoal! Chegou, finalmente, Ctrl-Net Open Pose no Stable Fusion Extra Large, a última peça que faltava! Pois é, agora a gente já sabe como fazer Image to Image, a gente já sabe como fazer in-painting, e hoje a gente vai aprender como fazer Ctrl-Net com Open Pose, aqui no ConfiUI, com o Stable Fusion Extra Large. Mais uma vez, o nosso canal saiu na frente, pessoal! Saiu na frente dos canais do Brasil, saiu na frente dos canais da gringa! Essa é notícia de antemão, é Breaking News mesmo, olha só isso aqui! Ele foi lançado, tá com 14 horas só, e a gente já vai fazer um vídeo de como instalar e usar. Então, sem mais demoras, vamos direto pro vídeo, vamos lá comigo! Pronto, já estamos aqui no terminal e vamos fazer uma instalação limpinha do ConfiUI. Primeira coisa que a gente precisa fazer é clonar o ConfiUI no nosso computador. Depois eu entro na pasta onde foi instalado o ConfiUI e crio um ambiente virtual novo. Isso aí é pra não ter nenhuma colisão de bibliotecas usadas pelo ConfiUI com outras usadas por outros aplicativos. Agora eu ativo esse ambiente virtual e já dá pra ver que ficou verdinho ali, ó, VNV, é o ambiente virtual que a gente tá usando. E agora eu posso instalar o Torch, vai demorar uns dois minutinhos aí. Pronto, o Torch já tá instalado, agora a gente vai instalar os outros requisitos. Agora, pra gente fazer o nosso primeiro teste, eu vou vir aqui no Civite AI e baixar o DreamShaper 8. A gente vai fazer uma geração de imagem com ele só pra ver se o ConfiUI tá funcionando bem. Pronto, o DreamShaper 8 já tá baixado, então agora eu vou copiar ele lá pra instalação do ConfiUI. Eu instalei aqui, ó, em apps barra ConfiUI. Aqui dentro a gente vai encontrar uma pasta Models e dentro uma pasta Checkpoints. Eu vou colocar o Checkpoint aqui. O DreamShaper fica nessa pasta. E agora sim, posso voltar aqui pro terminal e executar o ConfiUI pela primeira vez. O ConfiUI vai abrir no browser padrão de vocês. No meu caso, abriu aqui no Chrome. E ele vai ter que mostrar esse workflow padrão. Caso não mostre, venha tudo em branco aqui, venha sem nenhuma dessas caixinhas, vocês clicam aqui, ó, em Load Default, carregar o workflow padrão. Mas é pra vir aqui. E já é pra vir com o DreamShaper aqui selecionado. Caso não venha, vocês clicam aqui e escolham o DreamShaper na lista. Depois disso, é só clicar aqui em Queue Prompt. Ele vai gerar a primeira imagem seguindo esse prompt que já tá aqui, que é a imagem dessa garrafinha aqui, ó. Agora sim, a gente vai fazer o nosso teste com o Stable Diffusion Extra Large e com o Control Net de Open Pose. Pra fazer isso, vocês primeiro precisam baixar os modelos do Stable Diffusion Extra Large. Tanto o modelo Base, quanto o modelo Refiner. Então vocês precisam ir na página da Estability AI, aqui no Hugging Face, e baixar esse arquivo aqui, ó. SDXL Base 1.0 0.9 VAI. É esse cara que vocês têm que baixar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então cliquem aqui nesse ícone pra baixar. Depois vão na página do modelo de Refiner e baixem também esse Safe Tensor aqui, do 1.0, mas com VAI de 0.9. Eu já vou deixar os links certinhos aqui na descrição. Olha só, já baixou os dois aqui. Então eu vou copiar eles lá pra aquela mesma pasta de Checkpoints onde eu já tinha colocado o DreamShaper. Eles vão ficar aqui um do ladinho do outro. Agora a gente vai vir pra essa página aqui do Hugging Face, do usuário Tibaldzamora. A gente vai ir aqui no Ctrl.net OpenPose SDXL 1.0. Se a gente for aqui em Files and Versions, a gente vai ver que tem um arquivo aqui, ó. OpenPose XL2.SafeTensors. 5 GB. É esse arquivo aqui que a gente vai ter que baixar. Clique aqui pra fazer o download. Aproveitando que a gente já tá aqui, a gente também vai baixar esse arquivo aqui, ó. OutBailarina.png. É essa foto aqui da bailarina. A gente tem que baixar ela também. Pronto, os dois arquivos já estão baixados. Agora eu vou copiar esse arquivo SafeTensors aqui do OpenPose pra dentro da minha pasta Models do ConfUI. Dentro de Models, eu vou encontrar uma pasta chamada Ctrl.net. Eu vou colar ele aqui. Agora a gente vai desligar o ConfUI porque a gente precisa instalar um Custom Node nele. Então eu vou apertar Ctrl C aqui e aí ele já desligou. Pra instalar, a gente tem que entrar na pasta Custom Nodes, que é dentro de ConfUI e aí a gente vai dar um Git Clone lá dentro desse ConfControlNet Preprocessors. Vou deixar todos esses links aqui na descrição também. Agora a gente tem que entrar nessa pasta do ConfControlNet Preprocessors. E rodar o programa Install.bat. Ele vai instalar todas as dependências que esse pré-processador precisa. Enquanto eu rodava esse comando de instalação, dei um erro dizendo que ele não encontrou um módulo chamado PyWin Types. Isso é bem estranho porque eu fiz um teste aqui e esse módulo tá sim instalado. Então eu só passei adiante, fingi que esse erro não aconteceu e reiniciei o ConfUI. Usando o comando python.exe main.py. De volta aqui na interface do ConfUI, eu vou clicar aqui no botão Clear e vou dar um OK. Vamos começar um workflow do zero. Sabe aquela imagem da bailarina que a gente baixou? Eu vou arrastar ela do meu Windows Explorer e vou soltar aqui dentro do ConfUI. E olha só, ele carregou um workflow pra mim. Vamos dar uma olhada no que tem aqui nesse workflow. Ele tá carregando aqui um checkpoint do Stable Diffusion Extra Large Base. Aqui ó, 1.0 com VI de 0.9. Então até aqui tudo certo. Ele tem um prompt aqui ó, de bailarina. Tem aqui um prompt negativo. E o mais interessante tá aqui pra baixo. Ele vai carregar uma determinada imagem aqui. E vai usar aquele arquivo de OpenPose que a gente baixou. Olha só, o Safe Tensor do OpenPose aqui. Então se a gente clicar aqui em Kill Prompt, vamos ver se ele gera imagem. Ah, não gerou. Olha só, ele tá dizendo que esse arquivo aqui não tá presente. E não tá mesmo. Esse workflow tá apontando pra um arquivo que não existe. Então vamos só pegar uma imagem de uma bailarina qualquer na internet e colocar aqui pra ver o que acontece. Olha só, eu peguei essa aqui e salvei lá na minha pasta de downloads com o nome Balé. Eu vou carregar essa lá no ConfiUI, vamos ver. Então vem aqui, clica em Choose File to Upload e escolha a minha bailarina. Tá aqui ela. Agora eu vou clicar no botão Kill Prompt de novo. Vamos ver se dessa vez vai. Para tudo pessoal, esqueci de pedir like nesse vídeo. Se você tá curtindo o vídeo até aqui, já deixa o seu like aí e não se esquece de se inscrever no canal. Porque tá vindo muita novidade essa semana. Vai ter um vídeo aí que já estão pedindo há muito tempo. Vai vir amanhã. Então se inscreve, já ativa o sininho e vamos de volta pra esse vídeo porque a gente quer aprender esse Control Net OpenPose logo. Vamos lá. E funcionou pessoal, olha só. Control Net OpenPose funcionando com o Stable Diffusion Extra Large. Dá pra ver que teve uma diferencinha porque a bailarina, olha só, ela tá olhando pra cima. E se a gente ver a imagem pré-processada, ele não conseguiu inferir o local pra onde a bailarina tá olhando. Mas o resto do corpo ele fez exatamente como tava lá na imagem original. E aí da imagem gerada, a posição da bailarina ficou certa com exceção do rosto. Ela acabou ficando olhando pro outro lado. Não sei se vai ser melhorado esse modelo. Tem que ver que esse Safe Tensor aqui não é um Safe Tensor oficial feito lá pela Stability AI. Mas é um Safe Tensor feito por um usuário que usou recursos lá do Hugging Face pra conseguir fazer um treinamento. E lançar de antemão esse primeiro processador de OpenPose. Mas olha, pelo menos pra posição do corpo tá perfeito. Uma outra coisa que eu notei aqui é que não tá sendo usado o modelo de refiner. Se vocês lembram lá dos nossos workflows que a gente já usou, inclusive o Seard que tá aqui nesse último vídeo, a gente usava lá o Base pra fazer 80% dos passos e o Refiner pra fazer 20%. Esse aqui não, tá usando o Base pra fazer 100% dos passos. Então, em algum momento, a gente vai ter que pegar esse workflow aqui e fazer uma espécie de merge, fazer uma junção dele com o Seard. Porque o Seard, apesar de fazer in-painting e fazer image to image, não tá preparado ainda pra fazer Control Net. Control Net é novidade aqui. Ainda assim, eu quis fazer esse vídeo logo e mostrar pra vocês, porque Control Net com o Stable de Fusion Extra Large é um divisor de águas. Ontem, a gente já aprendeu a fazer in-painting image to image. Hoje, fazendo Control Net, principalmente com o OpenPose, que é um dos Control Nets mais usados que tem. Cara, já tem praticamente tudo que a gente precisa pra migrar de vez pro Stable de Fusion Extra Large. E por hoje é só, pessoal. O vídeo é rapidinho mesmo. Foi breaking news. Foi só pra mostrar pra vocês que já tem o Stable de Fusion Extra Large com o Control Net. Amanhã eu volto com novidades. Inclusive, eu volto com uma novidade muito esperada pelos inscritos aqui do canal. Mas é surpresa. Só amanhã pra saber. Por hoje é só, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.